Fala, combatente! Tudo bem? Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre a operacionalidade das armas, quadros e serviços, especificamente se somente a infantaria é operacional. Então eu recebo essa pergunta com muita frequência, né, Tenente? Só a infantaria é operacional ou as outras armas, quadros e serviços, elas também são operacionais? Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte, o que é operacionalidade pra você, tá? Provavelmente se você nunca teve experiência militar, nunca foi militar, operacionalidade pra você significa o quê? Mochila nas costas, operação com fuzil na mão, né, provavelmente é isso, confere? Mas operacionalidade é um conceito muito mais amplo, tá? Operacionalidade, pelo menos pra mim, é quando você faz aquilo que você tá adestrado pra fazer, tá? O militar ele passa por um adestramento, tá certo? Então vamos supor, você é um paraquedista, você serve na brigada paraquedista e você salta bastante, então você é um militar operacional, porque você se especializou em paraquedismo militar e você faz aquilo com frequência, né? Você é um militar da arma de comunicações que fez lá o curso de guerra cibernética, tá? E você tá em um local onde você aplica os seus conhecimentos. Você é um militar operacional, porque você faz aquilo que você foi adestrado pra fazer, tá certo? Então, pra mim, operacionalidade é um conceito bem mais amplo. Agora, eu sei que muitos de vocês querem saber o seguinte, se, ah, eu vou poder fazer curso de guerra na selva, de comandos, vou poder participar de operação real, em outras armas quadra de serviço, e a resposta é depende. Depende de quê? Primeiro lugar, se você vai, se você depende das suas especialidades, daquilo que você fizer na sua carreira. Por exemplo, se você fizer o curso de comandos, né, forças especiais, você, independente da sua arma quadra de serviço, você vai ser um militar muito operacional, enquanto você estiver servindo no comando de operações especiais. Se você fizer um curso de piloto de helicóptero, tá? Ou tripulante de helicóptero, né, no caso dos sargentos, você vai ser um cara muito operacional enquanto você estiver servindo em um batalhão de aviação do exército, tá? Por quê? Porque você vai estar fazendo exatamente aquilo que você foi adestrado pra fazer. Agora, você pode ser um oficial ou um sargento de infantaria e servir em um batalhão que não participa de tantas operações assim, tá? Um batalhão mais tranquilo, um batalhão que a gente chama, né, batalhões que não tem muita operação, né, porque não tem muito recurso, a gente sabe que, infelizmente, as nossas forças armadas não são as mais ricas do mundo, tá? Então, existem alguns lugares que são mais operacionais, que participam de mais operações, que tem mais verba pra participar de operação, de adestramento, de missão real, sim, do que outros locais, tá certo? Agora, por exemplo, você serve na faixa de fronteira, você serve na brigada paraquedista, você serve no comando de operações especiais, tá? Você serve em batalhões de infantaria, em batalhões de artilharia, em grupos de artilharia, no caso, né, você serve em esquadrões de cavalaria, em locais que são realmente muito operacionais, você vai ter uma vida operacional, tá certo? Então, não fica na tua cabeça, assim, que somente infante é operacional, beleza? E tem outras coisas que você pode fazer dentro do Exército Brasileiro, tem curso de inteligência, tem curso de educação física, tem, como eu falei, os cursos de aviação, tá? Tem cursos aí voltados mais pra área logística, tem cursos mais específicos pra cada arma, quadro e serviço, então, por exemplo, o pessoal de engenharia tem curso de desminagem, o pessoal de entendência tem diversos estágios logísticos que dá pro cara fazer, tem o DOMPSA, né, que é o responsável ali pela dobragem e manutenção dos paraquedas, tá? O pessoal de material bélico, a mesma coisa, tem diversas atividades ali mais logísticas, estágios mais logísticos que o cara pode fazer, Então, tem muita coisa dentro das suas armadas, tá? Forças armadas, pessoal, Exército, especificamente, não é só mochila, fuzil e sair andando por aí, não. Tem muito mais coisa e, com certeza, quando você entrar no Escola de Formação, o seu horizonte, né, o seu leque de opções, cada vez mais vai aumentando, tá? E quando você se formar e for um oficial ou um sargento, você vai ver a quantidade de coisas, de possibilidades que existem pra que você faça, beleza? Então, espero ter respondido a essa pergunta, deixa o seu like aí, deixa o seu comentário aqui abaixo, e se você ainda não tá no meu canal no Telegram, o link tá aqui na descrição, beleza? Fala missão e até a próxima, tchau, tchau! Fala missão e até a próxima, tchau!